Gente, finalmente chegou a chuva aqui, depois de muitas semanas sem chuva, algumas pelo menos, e olha só, que beleza, tomou chuva, o apolo não tá tão ruim assim, tá meio manco, mas tá zoado, olha esse bicho, é a Jurema. Mocinha, Jurema, mocinha, e o que você fez? Você rolou no barro, Juju? Rolou, né? Olha isso, gente, eu não sei o que eu vou fazer com isso, na verdade eu sei sim, eu vou dar banho, eu já esquentei a água, já coloquei no tanque, aqui onde eles tomam banho, o apolo eu não vou dar banho, mas a Juju não tem jeito, não tem condições. E nós vamos levar ela pra banheira, vem Juju, não vai escapar, vem a Ju, Jujuzinha, safada, vem cá, olha. Sim, gente, esse momento chegou, eu acho que ela tá assim, porque ela tá com o costume, todos eles têm esse costume de tomar banho de terra, então eles jogam a terra tudo por cima deles, e toma banho de terra, e fica aqui no meinho, ó, a terra. E aí agora ela vai dar banho de shampoo também, porque não deu só o banho de terra. Né, Juju? Aí eu vou colocar o shampoozinho, não muito, porque senão fica muita espuma. Inclusive, gente, quem quiser patrocinar um shampoo desse, agora são muitos. Aceitamos. E vamos pro banho. Ela não gosta muito de banho, os galos que gostam mais, só que ela tá terrível, né? Ela que tá precisando de banho, no caso. O apolo, eu só vou secar ele com o secador hoje. Essa água não tá gelada, tá? Esquentei ela antes de vir, de colocar aqui. E misturei com água fria, que é uma água bem gostosinha. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá lotado de terra. Gente, ela, eu acho que logo ela vai botar, que ela tá ficando com a almocinha já. Logo ela bota, ela tá procurando o ninho. E hoje já tava, eu deixei uma bacia com capim, e essa bacia hoje tava toda puçada. De vez em quando eu acho a creche lá dentro dessa bacia. Só que eles não fazem toda essa bagunça que eu encontrei hoje. É claro que tem que ter um canto de um galo aqui, né? Senão não é a casa das cidazinhas. Esse é o apolo. Ele não pode escutar o conversando, que ele começa a cantar. Se eu tô assistindo aqui, no quarto, ele acha que eu tô conversando, então ele vai lá imaginando no quarto, e canta. E quando eu tô assistindo baixinho, ele cobre. Tem que dar uma pausa no filme, e... e deixar ele se apresentar. E tem que brinhar até o que eu tô cantando, eu tô conversando com vocês. Que feia, Ju. Tá acabando, Ju. Tá acabando, Ju. Tá acabando. Quase pronta. Ela é branquinha? Fica encardida. Não, deu só o apolo. Agora eu tenho o válvulo também cantando. Prontinho. Criança, está pronta. Eu vou fazer bem rapidinho agora, porque agora ela não sente muito frio. Prontinho, JuJu ficou quase pronta. Agora eu vou pentear ela. Tem os pontos que eu deixei molhado ainda. Mas isso daí é porque ela tem tempo, e ela pode dar uma secadinha. Ainda é tardezinho aqui, três horas. Então, ela não vai dormir molhada, não. Então, eu tô acabando de arrumar ela. Ela ficou bem pomposinha. Só que ela acaba de arrumar ela mesma. Ficou um pouco encardida, mas fazer o que, né? A gata foi na chuva. Não tem muito o que a gente possa fazer. Mas é isso aí, ó. Vai melhorar um pouquinho. As pegas, na hora que ela acabar de secar totalmente. A gente apolo. Mas eu deixei ela quase assim, 100%. Tchau, pessoal. E fala, hoje eu fiz arte. Fiz uma arte gigantesca. Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.